Música Bem, meus amigos, estamos de volta nessa terceira parte deste programa onde responderemos perguntas. Você pode fazer sua pergunta para nos ajudar a fazer este programa. Entra na nossa página no Facebook, a página Colunas de Luz. Faça sua pergunta através da parte de mensagens desta página. Também recebo perguntas e tem recebido no e-mail iranrego44.gmail.com Terei o máximo prazer em receber. E você também pode telefonar para a Vinte TV, que o programa está aí na tela. O telefone está aí na tela e fazer a sua pergunta que eu terei também. Muito prazer em responder no ar. Nós recebemos uma pergunta de Maria Fernanda, que nos faz o seguinte. Gostaria de saber se há relação espiritual entre pessoas que brigam muito, mas que não se afastam um do outro. Elas se gostam, mas quando se afastam um do outro, sofrem. Olha, toda briga é um ajuste de contas. Normalmente, quando um casal briga, marido e mulher, ou mesmo quando irmãos brigam, Nós normalmente brigamos com as pessoas que nos cercam. Essas pessoas que nos cercam são colocadas ali exatamente para nós dirimirmos As dúvidas que temos uns com os outros. Nós lixamos, quando nós convivemos juntos, nós estamos um lixando no outro, para parar as arestas. Então, quando você pergunta se é karma, é karma, é karma, é programa espiritual. É porque nós estamos ali exatamente para dirimir essas diferenças e cultivar as afeições. É por isso que, às vezes, um filho, que é inimigo do pai numa encarnação passada, nasce novamente dentro daquela família, exatamente para, convivendo os dois inimigos do passado, eles possam se gostarem. Então, quando a briga é um afasta o outro, igual você falou aqui, brigou, afastou, mas um sente a necessidade do outro. Isso é sinal de que há uma simpatia, há alguma afinidade. Espero ter respondido a sua pergunta, Fernanda. Outra pergunta que não foi feita, eu acho que a própria Fernanda, aliás, não, foi uma imaculada aparecida. Ela fez o seguinte, Brigas em casal, pode ser obsessão? Sim, pode ser, mas pode ser o que eu acabei de falar também, apenas para lixar, para dirimir as dúvidas e acabar as agressões e cultivar as afeições. Mas pode ser obsessão. Eu conheci um caso muito interessante, que um espírito passou a obsediar a esposa de um cidadão e esse espírito tinha sido mulher desse cidadão numa encarnação passada. E ficou com ciúme desse cidadão ter casado com a atual esposa dele, que ele tinha. E o espírito passou a agredir a mulher com ciúme do marido dela, porque foi marido dela na encarnação passada. com uma obsessão típica. E que nós realmente tivemos que, inclusive, fazer um tratamento espiritual neste casal. Resolvemos, acabou as brigas, acabou a ciumeira, acabou as diferenças. E eles vivem muito bem. Inclusive o casal, o marido é um médico, lá em Belo Horizonte, e que eu fiquei conhecendo exatamente por causa deste fato. E assim, nós encerramos este programa, Colunas de Luz, desejando a todos muitas felicidades, muita luz, muita paz, e que Jesus derrame sobre nós suas bênçãos. principalmente na nossa saúde física, mental, e principalmente espiritual. Muito obrigado a todos.